Tragédias como o incêndio na Boate Kiss e a queda do avião da Chapecoense são exemplos que evidenciam a importância do atendimento adequado em acidentes com elevado número de vítimas. E foi pensando numa emergência de grandes dimensões que o Hospital Cristo Redentor, considerado o maior pronto-socorro da zona norte da capital, realizou hoje um simulado de socorro a múltiplos acidentados. Primeiro uma van com várias pessoas feridas, depois ambulâncias e até um carro particular chegando com mais e mais vítimas. No entorno do Hospital Cristo Redentor, antes de saber que se tratava de uma simulação de acidente, muita gente que passou ou trabalhava ali próximo foi pega de surpresa. Fiquei apavorado, porque todo mundo lanhado ali, todo machucado. Eu tive a impressão de que era real mesmo, real. Os funcionários do hospital sabiam da simulação, mas também foi surpresa o momento da ação, que começou com um telefonema à direção do hospital. Nós recebemos uma ligação externa, comunicando um acidente de trânsito entre dois ônibus com múltiplas vítimas, que eles estariam se dirigindo para o Hospital Cristo Redentor. Foram 30 supostas vítimas, chegando praticamente ao mesmo tempo, todos alunos da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Além de diferentes tipos de trauma, alguns atores também simulavam queimaduras, todos com maquiagens e encenando a situação. O treinamento acionou o plano de contingência, que envolve todos os profissionais do hospital para o atendimento de múltiplas vítimas. O fato de múltiplas vítimas chegarem ao mesmo tempo exige que se identifique claramente as que têm um potencial maior de gravidade, exige que se mobilize toda a estrutura médica e de enfermagem do hospital com alteração dos procedimentos internos, como realização de outros exames, procedimentos seletivos que estariam marcados. Então, assim, é uma modificação total na dinâmica, na rotina do serviço. O nosso plano de contingência prevê vários níveis de atendimento, dependendo do número de vítimas. Nós temos até 30, de 30 a 50 e mais de 50. Então, em que nós deslocamos várias áreas do hospital para servirem de backup para atendimento a essas vítimas. Inclusive, nós temos profissionais já cadastrados na instituição que moram nas imediações e que podem ser acionados em momentos de crise.